Mary Weiss, uma grande escritora de literatura infantil, escreveu mais de 40 livros e todos premiados. Um sucesso absoluto, essa grande escritora e muito querida amiga. Ela escreveu um livro que se chama A Mãe Queria Ser Filha. A história é maravilhosa. A mãe um dia enche o saco, não aguenta mais de mandar na filha e diz hoje tu vai ser minha mãe, tá filha? E a filha achou o máximo, resolveu propor e a mãe começou a fazer todas as molecagens que uma criança faz, que a filha fazia, e corria, subia nas árvores, gritava, ia para o campo e queria brincar na chuva, no lago e corria para cá e corria para lá. E a menina junto, achando o máximo aquela mãe, fazia tanta pirueta e foi para cá e foi para lá. De repente a mãe resolveu não ir na escola, nem almoçar, queria tomar sorvete. Vamos tomar sorvete, vamos correr na praça. E a filha começou a se assustar com o que a mãe sentia. Olha, as minhas mãos, eu posso andar sem as mãos, sem as mãos na bicicleta. E a filha começou a se preocupar com a mãe fazendo tanta molecagem. Até que um dia, até que não deter... E foi para a escola, a mãe foi para a escola, a filha, e a filhinha ficou toda bem encabulada com as perguntas que a mãe fazia para a professora. E a professora não entendia nada. Como é que a mãe estava ali na aula? E aí foi indo, foi indo, foi indo, até que num determinado momento, a menina cansou. Ai mãe, eu quero ser filha de novo. Eu quero que... Porque eu quero minha mãe de volta. Daí a mãe ficou paradinha, pensando. Eu quero minha filha de volta também. Aí terminou a mãe perguntar. Vai filhinha, vai tomar teu banho. E a menina perguntou. Você acha que precisa, mãe? Onde está a mãe? Você acha que precisa convencer as pessoas que son فomem comuns? E a mãe afinou? Não estou fazendo as pessoas. Você acha que então班 de cima e me faz o que está no vínculo? Eu não sei quem nada,inkuan problèmes. Eu não sei quem lá. E aquela coisa antes... Não tenho várias coisas.